Havia tambores desde o Alto Minho até o Alentejo e ao Algarve. Foi quando, verdadeiramente, houve uma iluminação súbita que nos meteu no bom caminho. Depois de vinte visitas ou mais que nos davam respostas de nos convidar a desistir de fazer o trabalho, porque não era possível entender se era um labirinto, era uma floresta de confusão, houve um padre que então resolveu brincar connosco. Então os senhores querem tambores, querem bombos, não é? Ah, acho bem que queiram bombos. Então para que é que os senhores querem os bombos? E por aí fora, e nós ficamos tão indignados, tão desesperados, que saímos dali e, de repente, foi uma pré-iluminação. Não vamos consultar mais professores nenhuns, nem paro com os nenhuns, nem nenhuma dessa gente. Vamos, mas é, ou taxa, falar com as pessoas e ver o que é que elas nos dizem. E assim sucedeu. No tempo dos reis era difícil. E então eles juntaram-se. Arranjaram uns bombos, que um ainda tenho eu. Mas tem mais de 130 anos. Tem uma história... Porque o balanço, o balanço do corpo nosso caixa, mas a gente apoia-se também no próprio bom. A tradição era só homens, mas agora há o grupo das... das rosas, não é? O grupo é só mulheres. Mas a tocar, bem, tal de bom como coixa. Tenho, eu tenho uma e já chegou a tocar e ela também sabe se chegou, mas pronto, não é brincadeira, mas eu não gosto. O Bacto Antigo era da língua de uma freguesia vizinha, que era o grupo de São Simão, o Campo de São Simão. Os que sabem, ensina os mais novos que não sabem, não é? Nós aprendemos a tocar, eu, por exemplo, aprendi a tocar com um vizinho meu, que era o antigo ensaiador. E nós fomos passando isto geração em geração. Amém. Amém. Amém.